As instituições têm uma tendência a receber as notificações de eventos, classificar e não dar seguimento nas análises, porque a gente tem um volume muito alto de notificações e isso inviabiliza um processo de análise mais criterioso. Então é melhor que você escolha um evento, um evento adverso, e que essa equipe multidisciplinar possa analisar ele de uma forma mais detalhada e que a gente consiga implementar a barreira, ter confiabilidade de barreira para tratar esse evento e uma avaliação posterior também e um monitoramento. Ficou evidente que as análises dos eventos, elas devem ser feitas, você deve escolher um evento adverso com dano grave e uma análise mais detalhada. Então é melhor que as instituições façam uma análise bem detalhada e que a gente encontre realmente a causa raiz do problema dentro dos processos, ao invés de analisarmos muitos eventos e não chegarmos a uma causa específica.